Acompanhe agora Livre Pensamento Opa, começamos mais um Livre Pensamento Boa tarde, seja muito bem-vindo, gratidão a você Amigo ouvinte da rede Bonova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior Estamos juntos para começar e trazer ele que comanda Todo esse Livre Pensamento, Paulo Henrique de Figueiredo Boa tarde, Paulo! Olá, Damião, boa tarde Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham Damião, primeira vez sou aqui com a abertura nova, né? Sim, olha a voz da Edi, que linda a vinheta, muito bom Vinheta animada É, nossa, mas que bom, Paulo É bom de vez em quando a gente voltar aqui, né? Está aqui junto, fazendo, está junto com você E agora tem convidado também, né? O Elton, está junto com você O Elton Luiz Ferreira de Carvalho O Elton, boa tarde, o Elton Boa tarde, tudo bem, Damião? Prazer em conhecê-lo, meu amigo Sempre essa alegria aí já nos contagiou com essa alegria, hein? E boa tarde também pra todos aqueles que estão aqui conosco Com vinheta nova, não é? Como o Paulo está falando do programa, tudo isso, né? Então, muito obrigado pelo convite Opa, Paulo E agora é assim, pra gente começar Antigamente era aquela Vai, Paulo, do que vai ser o tema? Não, agora então Vamos falar do tema do programa de hoje E aí tem uma outra vinheta que vai entrar pra TV E a gente vai avisar o pessoal do rádio É assim? Vamos lá, Fernanda Lima Qual é o tema do programa de hoje? Papo de hoje Uau! Tudo chique aqui, Paulo Tudo novo, tudo bonito Papo de hoje E o papo de hoje qual é, Paulo? Não entrou a vinheta Tá vendo? Ah, tem uma outra vinheta pra entrar? Tem escritinho lá pra gente ler Ah, ó lá, já apareceu Obrigado, Fernanda As leis universais da moral Estão em nossa consciência Parte 3 As leis universais da moral Estão em nossa consciência Parte 3 Uau! Nossa, tá muito bonito esse programa Já entendo Tá muito bonito Livre pensamento Na Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior Paulo Henrique de Figueiredo É, Damião Veja A proposta espírita Ela vai afirmar Que as leis De Deus Estão em nossa consciência E essa é uma visão Que vai ter início Ali no iluminismo E tem uma influência grande Do período racional Que vai desembocar no período científico Então a ideia é mais ou menos a seguinte Sabia-se Que existia A partir de Newton Uma lei do movimento Então existe uma lei do movimento O movimento da matéria O movimento das partículas O movimento dos astros O Newton fez essa Grande descoberta Da lei do movimento E essas leis Podem até ser calculadas As matemáticas Aí uma das questões É a seguinte Onde é que está a lei A lei Ela está na natureza Como um todo E tudo respeita Essa lei Quando você vai olhar Para os animais Você também tem instintos Que são próprios De cada animal Quando você vai pensar Na moral Antigamente imaginava-se No velho mundo Não é antigamente Mas no velho mundo Teve origem A ideia heterônoma Que é imaginar Que a lei está fora Se a lei estiver fora Você tem que segui-la E aí Para que o seu comportamento Fique em acordo com a lei Seria por castigo e recompensa O castigo e o recompensa São estímulos externos à alma Porque nós sabemos Que a alma Está ligada a um corpo Mas o corpo físico Não é a alma O corpo físico Tem origem animal Então se você Estimular o comportamento De um indivíduo Por meio de dor E de prazer Você está condicionando Ele não está fazendo uso Da razão Então vários pensadores Como Kant Como Rousseau Também fez uso Dessa ideia O Pestalozzi Os espiritualistas racionais O psicólogo Menin de Bihan Todos eles ali Entre o século XVIII XIX Eles vão perceber o seguinte Para que haja Um comportamento moral Você não pode ser induzido Por meio de castigo e recompensa Você tem que agir Por escolha E para que você tenha escolha Você tem que usar a razão Então todo ato moral Ele tem que ser racional Ele tem que ser pensado Então a ideia O espiritismo Vai confirmar isso Pelo ensinamento dos espíritos Que vão dizer As leis estão presentes Na consciência Ou seja Você tem a referência interna E as sensações Ligadas ao ato moral Também são sensações íntimas E não externas Então você sente felicidade Quando você se desenvolve moralmente E se você agir Em desacordo com a moral Você vai sentir a ausência de felicidade Que é a infelicidade Então é tudo pelo próprio esforço O desenvolvimento moral Só se dá pelo próprio esforço Olha Na verdade A gente para E na verdade Todo esse caminho E o quanto é importante Esse esforço Todo que temos que realizar Na verdade É de cada um de nós Acho que esse esforço É o que faz Toda a diferença E o quanto isso é importante No nosso dia a dia Porque é aquela história Lá atrás Jesus já dizia Ajuda de que o céu te ajudará Gente O pessoal está esperando o quê? Esperando que caia Caia sozinho as coisas Assim Não vai acontecer O Elton Vamos entrar nesse bate-papo aí O Elton Vamos lá Damiá Olha só O Paulo tocou num ponto aí Que é assim Nós falamos das leis naturais Inscritas na natureza O que o sábio faz? Ele citou o Elton aí Conta Ou reza a lenda Que o Elton estava lá Tirando uma cesta Embaixo da macieira E que caiu de uma maçã Pela cabeça E aí ele Deduziu daí A lei da gravitação Será que a lei Passou a existir Somente depois Que Newton a deduziu E a colocou No seu livro? É claro que não A lei está na natureza E ele apenas Como homem sábio Observador Pôde deduzir essas leis E assim também Com relação às coisas Das leis morais O homem Ele as deduz Por observação Mais ou menos Corretamente E não é porque Essas leis Estão lá Nas escrituras sagradas Ou estão nos livros De filosofia Que a partir daquele momento É que essas leis Passaram a vigir Elas são eternas Porque elas estão Na própria essência Da natureza E a essência Da natureza moral É o espírito Tem uma coisa Muito interessante Que eu acho assim Kardec é fantástico Repetir isso Nunca é demais Quando ele fala Exatamente dessas leis Da natureza Ele cita No livro dos espíritos Que as leis das coisas As leis do mundo No tocante Às coisas materiais Elas são objeto De estudo Do homem sábio Entretanto As leis morais Kardec fala Não é o homem sábio Que pode alcançá-la Ou que tem o privilégio De alcançá-la É o homem de bem Que as observa E procura aplicá-las Então Enquanto a gente fala Das leis Da física Da química Isso exige Uma certa dose De inteligência Na inteligência Do corpo Da matéria Da evolução Do espírito Entretanto A lei moral Ela está ao alcance De todas as pessoas Que se dispõem A praticá-las No tocante ao bem É muito bacana Isso que Kardec coloca Está na pergunta 617 E ele afirma Que ao homem É possível Alcançar E se envolver Com todas elas Tanto as leis Da natureza No tocante Ao mundo material Quanto as leis Do espírito Isso é muito bacana Paulo Henrique Essa visão Então Que vai diferenciar As leis Que regem A matéria As leis Que regem O fenômeno Biológico Da lei moral A gente precisa Prestar atenção Porque são Características Diferentes A lei Que rege O comportamento Animal Ele precisa O animal Como ele não tem A consciência De si mesmo Ele precisa De um estímulo Eu vou dar aqui Um parênteses Quem aqui Foi formado Nas religiões Tradicionais Ou Está educado Na questão Do materialismo Da ciência Vai considerar Que há uma vida só Então se você Tem uma vida só Todos os valores Da inteligência Da capacidade De escolha Da criatividade Tem que estar Tem que ter sido Dado por Deus Quando a gente Nasce Pensa Se você tem uma vida só Você difere do animal Porque você raciocina Você escolhe Você pensa Tudo isso tem que ter sido Dado por Deus E há uma escolha divina Do potencial De cada coisa Que ele dá A cada um Há quem tenha mais Inteligência Há quem tenha menos Teria que se acreditar A Deus Uma interferência Para escolher Essa variedade Segundo o materialista Essa variedade Ela vai ter origem Na fisiologia Então a carga genética Vai determinar Se você é mais inteligente Ou é menos A tese da reencarnação Nas religiões orientais Ela vai dizer o seguinte Que a alma É criada perfeita Veja só a diferença Damião A alma é criada Com toda capacidade E toda liberdade Perfeitamente A igreja católica Também acha o mesmo Nós somos semelhantes A Dão E a nossa alma É semelhante Ao anjo A nossa alma Tem característica Espiritual Como anjo Então ela é perfeita Tem todos os valores Nós nos ligamos A um corpo Que é animal E é o corpo Que dá Essa incapacidade Esse alcance limitado E também A tendência ao mal Quando a gente Vai lidar Com o espiritismo Damião Ele vai modificar Ele tem uma visão Uma proposta Um entendimento Oferecida pelos espíritos Que difere Das religiões Reencarnacionistas Difere Da religião Católica Difere Do materialismo Difere Praticamente De todo o pensamento Humano Até então Porque ele vai dizer O seguinte A alma do animal Ela não gere A si própria Ela vai se desenvolver Por condicionamento Sem ter consciência Do seu desenvolvimento Quando você vai ter A primeira vida Humana Você está Em uma fase Transitória Mas é a partir Da primeira vida Humana Que você vai começar A desenvolver A sua consciência E as suas faculdades Então isso difere Gente De tudo que A filosofia pensou De tudo que a ciência Diz De tudo que as religiões Dizem O livre-arbítrio Então Ele não Não é algo Que Deus Dá imediato Ela é uma conquista Progressiva E para que você Possa conquistar O livre-arbítrio Você vai desenvolvendo Aos poucos A inteligência E a capacidade De escolha E isso não tem problema O instinto Vai suprir As outras necessidades Enquanto você está Se desenvolvendo Vagarosamente ali Desde simples Ignorante E à medida Em que você Desenvolve A inteligência A capacidade De escolher É que começa A ter responsabilidade Sobre os atos Isso muda tudo O que a gente pensava Porque se eu pegar Um ser humano Que ainda está Próximo da simplicidade Eu consigo Condicioná-lo Contra a vontade dele Entendeu? Ele está muito Suscetível De agir Por meio De castigo E de recompensa Porque A fase animal São por estímulos Que o instinto dá Por que o animal Vai procurar comida? Porque ele recebe O impulso da fome Por que ele para? Porque o cérebro Vai lhe dar saciedade O animal Não fica escolhendo nada Ele vai agindo De acordo Com os impulsos Em verdade Ele vai aprendendo Com isso Ele vai aprendendo Pelo condicionamento Mas o ser humano Ele está Numa fase nova Porque a nossa meta É nos tornarmos Espíritos livres E para o espírito Se tornar livre Ele tem que agir Consciente Ele tem que fazer A escolha dos seus atos E mais ainda A escolha dos seus atos Tem que estar Livre de estímulo externo Então Se eu agir Porque eu estou visando Qualquer coisa Que seja externa Esse ato não é livre Aí não é um ato moral Eu não estou aprendendo Enquanto espírito Ninguém é forçado A fazer isso Sabe? O tempo para você aprender É ilimitado Deus dá quantas encarnações Você quiser, Damião Pode escolher Cem, duzentas, mil Duas mil Três mil Cinco mil Dez mil Você escolhe Quanto tempo você quer O ritmo é você Que vai ditar Agora A finalidade é Que o seu comportamento Seja por escolha própria Que você tenha Um entendimento da lei E que você não vai Estar condicionado A nada externo Então eu vou dar Um exemplo prático aqui Se você Vai buscar ajudar alguém E no seu íntimo ali Você está fazendo isso Porque você quer Ter um lugar melhor É um condicional Não é simplesmente Porque você sabe Que sendo útil ao outro Você está exercendo O seu valor Enquanto espírito Se você entrega Olha Eu trato bem Essa pessoa Por quê? Não é porque Eu pago aluguel Para ele Então tem que tratar bem Então você está criando Uma segunda intenção Além daquela De tratar bem o outro Qual o problema disso? É que eu posso Não tratar bem Se eu não estiver Recebendo aquilo Que eu quero de retorno Então isso faz Com que você fique Condicionado A uma força externa Qual o problema disso? É que isso prejudica O seu próprio desenvolvimento A sua meta é ser livre Enquanto você não for livre Você vai ficar Na dependência do outro E ficar na dependência do outro É o que traz o sofrimento É o que impede O seu processo evolutivo Perjudica na verdade Até o outro Que acaba controlando A vontade de um terceiro Que não é o adequado Também ele acaba sofrendo por isso Tem uma historinha Que é a historinha Da família Que ficava dependente De uma vaquinha Ela dava pouco leite Então eles não matavam a vaquinha Porque Senão eles ficavam sem alimento Então eles acabavam usando o leite E o leite não era muito Então Eles não saíam de casa Odenhavam a vaca Tomavam o leite E não encontravam uma saída nova Mas ficavam doentes Porque não tinham alimento suficiente Quando a vaca morreu Eles tiveram que ir atrás De encontrar uma outra solução Então Veja Se você fica na dependência De algo externo E não toma as próprias decisões Não faz Você não se torna Espírito livre Que é a meta Em verdade No começo do processo evolutivo A gente tem até um pouco de medo De ser livre Deixa eu trazer já aqui Cumprimentar os amigos Que estão nos acompanhando Boa tarde É a Sock do Bom Clima Obrigado Sock Juntos vamos juntos Walter Machado Boa tarde amigos O Leandro Querendo Boa tarde Cheguei agora Antes tarde do que nunca Abraços pra todos Vamos Eu queria Agora É ampliar Todo esse bate-papo aí Porque Aí Eu queria ver Vamos Nossa É que o Paulo passou Tanta informação aí O Elton Vamos conversar um pouquinho aí O Elton Porque A gente tem que aproveitar O Paulo parou e falou Olha A gente tem Tem o tempo que quiser O Elton Como assim A gente tá aqui Nessa existência Tem que aproveitar Essa existência E colocar a mão Na obra Nesse momento Aqui Elton É claro O tempo que nós quisermos É o tempo que for necessário Então Quando o Paulo fala O tempo que nós quisermos É o tempo que nós julgávamos O necessário Ele falou de liberdade Então Quando fala de liberdade Nós estamos falando Também dessa questão Não é, Damião? De sermos nós Aqueles que ditam A nossa própria A nossa própria velocidade É claro E aí nós temos Por isso que é bacana Essa coisa da lei Moral Estar na nossa consciência Porque a nossa consciência E quando a gente fala De consciência Nós não estamos falando Desse aspecto Eu estou consciente De alguma coisa Nós estamos falando Da centelha divina Em nós Do guia seguro Para as nossas atitudes Aquele guia Que nos alerta Quando nós entramos Por caminhos Torcuosos Então Olha só Que interessante Nós temos a liberdade Porém Essa nossa consciência Nos alerta Quando nós Não estamos Atuando Dentro das nossas capacidades Porque nós sabemos A nossa capacidade A nossa consciência Sabe da nossa capacidade Então Quando a gente Deixa para lá Desconhece Deixa para amanhã Não vale muito a pena Está bom Se prende Ao momento Se prende As coisas daqui Não é? A gente abre mão Dessa liberdade O que a consciência Fala? Ela fala Elton Dá uma olhadinha O que você está fazendo Aí? Será que é isso mesmo? Não precisa De ninguém ficar assim Elton Vai mais Vai mais rapidinho Anda mais Olha só A tartaruminha Está chegando Na sua frente Você está dormindo aí É interessante Nós olharmos isso Porque tudo Tudo gira em torno Desse conceito E desse conhecimento De liberdade O Paulo falou Que a gente fica preso Olha só A gente se prende A pessoa autoritária A pessoa egoísta A pessoa que quer Submeter alguém Ela é a mais presa De todas Porque ela se prende À necessidade De alguém estar Sendo ali O seu O seu servo Sendo ali O seu Aquela pessoa Que ela pode Submeter Aos seus caprichos De tudo Então por mais Que a pessoa Ache Que ela está Quando eu penso Que eu sou superior Eu estou me prendendo Porque se eu me acho Superior Eu preciso De alguém Que seja inferior E eu me prendo A essa pessoa Olha só O conceito De liberdade Como essa visão espírita Amplia isso Então Não se trata Apenas aí De olha Vou deixar para amanhã Podemos deixar Temos a liberdade Entretanto a consciência Vem em nosso auxílio E fala Será que vale a pena Deixar para amanhã E eu balanço a cabeça E falo Sai daí consciência Eu dou um tapa nela E chega para lá Vai chegar um momento E nós vamos tocar Nisso agora Nesse hábito Que a gente cria De sempre estar dando Um tapinho na consciência Tem uma hora Que a gente dá Um tapão tão forte E a gente se habitua A ficar dando esse tapa A gente cria Esse hábito Não é, Paulo? De ficar dando tapa Na consciência E espantando ela É Veja Nós estamos falando De coisas aqui Bastante interessantes Que a gente tem Que se acostumar A pensar De uma forma diferente Eu vou dar Um exemplo Damião Todo mundo Comenta assim Ah, o espiritismo É uma ciência O espiritismo É uma filosofia O espiritismo É uma religião O que ele falou mesmo Foi que o espiritismo É uma ciência filosófica Com consequências morais E por que ele disse isso? Quando ele fala Ciência filosófica É uma ciência Do tempo dele Não era a psicologia Como é hoje Era a psicologia Do século XIX E qual é a característica Da psicologia Do século XIX Damião? É que ela tem Que atender Aos fenômenos Quando eu falar Um princípio Ele tem que ser observado Como toda ciência Ela tem que estar Atrelada aos fenômenos Observados Mas ela tem Uma outra coisa fundamental Que a ciência Se perdeu hoje Que é que ela tem Que estar Subordinada Aos conceitos Metafísicos Eu vou explicar Damião A vinculação Do pensamento espírita Não é só Aos princípios científicos Mas também Aos princípios metafísicos Eu vou dar um exemplo Quando você fala assim Deus é suprema inteligência Deus age Por meio de leis universais Se você falar isso Não tem exceção Na lei O padrão É sempre o mesmo Vamos agora Para o que a gente Está conversando Quando os espíritos Dizem Que o ser humano Age moralmente Somente Por meio Da escolha livre Significa que Em nenhuma hipótese Vai existir Um ato humano Que seja Imposto Imposto pelo outro Se o ato Foi imposto pelo outro Não é um ato livre Isso só vai acontecer Se o indivíduo Não tem ainda O domínio Da liberdade E aí É o erro Do outro Que está dominando ele Ou ele está Abrindo mão Da sua liberdade Por um segundo interesse Aí seria ele Que também Está sendo conivente Com o que está Sendo imposto O terceiro nível É quando ele Está participando De um mundo inferior Em que Exista essa Submissão E ele é superior O suficiente Para Compreender a circunstância E viver o melhor Possível Dentro desses limites Isso eu vou até Dar um exemplo Nós tivemos Grandes pensadores Do passado Por exemplo Que foram Eram escravos Grandes pensadores E ele não vai lutar Para isso Por exemplo Jesus 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 era Era um judeu E estava Sob o julgo Dos romanos Ele não vai Brigar com os romanos Expulsar os romanos Entendeu Ele Seguiu a lei Como ela manda Ele foi Para um julgamento Se eles quiseram Condená-lo A responsabilidade De quem condenou Ele não vai Fugir da condenação Entendeu Então Ele dizia assim Se o indivíduo Te obrigar A seguir A andar Cinco quilômetros Anda dez Mostra Que você É que está Fazendo aquilo Porque você deseja Se é obrigado A fazer uma coisa Porque o outro Está mandando Faz bem feito Porque você faz As coisas bem feitas Então Viver num mundo Como o nosso Que ainda é imperfeito E a gente lida E a gente lida com O egoísmo Nas estruturas Você precisa Ser muito firme Para saber Que você Não importa Que emprego Ah, mas espera aí Eu sou um engenheiro Eu estou fazendo Um trabalho aqui Que não é de engenheiro Eu vou fazer Mais ou menos Porque isso aqui Não Não Faz absolutamente Bem feito Mas não me pagam Para isso Mas você não tem Que fazer bem feito Porque te pagam Você tem que fazer Bem feito Porque você faz bem feito Então isso É esse raciocínio Que é o raciocínio espírita O raciocínio cristão De que eu faço O melhor possível No que quer que seja Porque é desta forma Que eu quero agir Em relação ao mundo Aí nós vamos chegar Para os absolutos Da moral espírita E da moral cristã Que é assim Eu perdoo absolutamente Porque eu sei Que o outro Se está errando Ele precisa de tempo Para sentar Eu reconheço O indivíduo Que faz o mal Como sendo Um indivíduo doente Porque ninguém Faz o mal consciente A razão Damião Ela é sempre Medida pela lei Se nós temos A lei moral Na consciência Toda vez que a gente Usa a razão Usar a razão É fazer os raciocínios Como estamos fazendo aqui Então sempre que você Fizer os raciocínios Corretos Você vai chegar na lei Se você não está chegando Na lei É porque você não está Fazendo raciocínios Corretos Eu vou dar um exemplo aqui Se eu disser assim Deus castiga É incompatível Por quê? Como que ele pode castigar? Vamos pensar O ser humano é livre Se ele castigar o ser humano Quer dizer que ele está Infligindo a liberdade Do ser humano Falso Ah, mas ele castiga o animal O animal não tem Consciência de seus atos Então o que a natureza Impõe ao animal É visando o equilíbrio E não o castigo Entendeu? Então Imaginar que o castigo Está na natureza É falso Porque ele não existe Nem quanto a Deus E não Mas então Quando que existe o castigo? Quando o ser humano Usa a razão Para tentar fazer Com que o outro Haja de acordo Com o interesse dele Aí é que está o mal Então o mal Damião Ninguém faz o mal Pelo mal O mal irracional Ele está sempre fazendo Uma escolha equivocada Quando você faz Uma escolha equivocada Você sabe qual é a certa Então você sabe racionalmente Que aquilo é o mal Então o mal É uma escolha O mal não é Infringir a lei É fazer a escolha equivocada Por quê? Porque você está com um segundo interesse Então o segundo interesse Damião É sempre o problema Seja fazendo mal Ou seja fazendo bem Porque você só tem Você só pode usar a razão Se você visar o bem Se você visar o mal Você está usando o mal A razão É isso que vai permitir Que você tenha o tempo Que foi necessário Para conseguir reencontrar O caminho Damião Porque qualquer Veja Qualquer superação Qualquer mal Ele foi escolhido E qualquer superação Do mal Tem que ser por escolha Pessoal Então você não sai Do mal Com o outro impondo Ninguém sai Tira o mal seu A única forma É você Conscientizar-se E alterar o hábito Então O que acontece O que Kardec Falou isso É As pessoas Que compreenderam O espiritismo Bem Elas podem Rejeitá-lo Porque percebem Que Se isso ficar bem Conhecido Por todos Ele perde Os seus privilégios A segunda Causa De você lutar Contra o espiritismo É porque Você teria que Mudar a si próprio E você não está Interessado nisso Não é tão É menos importante O fanatismo A oposição Porque o indivíduo Pensa diferente Entendeu O mais A oposição Mais crítica É o indivíduo Que compreende O que está fazendo E aí Kardec Termina dizendo O seguinte Não se preocupem Porque esses também Vão se conscientizar No futuro E vão retornar Para o bem O Elton Antes do Elton Deixa eu só trazer aqui O Avilma Monteiro Boa tarde a todos Elana Struder Boa tarde a todos Uma ótima segunda-feira Para todos nós Elane O José Carlos Soares Boa tarde Gratidão O Elton Vamos lá Vamos seguir Com o Elton Agora Vamos lá Olha só Quando a gente Fala aí Dos interesses Dos interesses Em manter As coisas Para manter Privilégios O Adolescione Espírita O Espiritismo O Advento Do Espiritismo E o Advento Antes do Espiritismo Do Espiritualismo Nacional O Espiritismo Veio nesse bojo Foi exatamente Tirar ali Do domínio Da religião Duas coisas Duas coisas Que eram Que eram Do domínio Da religião Que eram Feudos Religiosos A primeira É a palavra Deus Deus Enquanto a gente Entende O Deus O Deus Criador E o segundo A palavra Alma Ao trazer Deus E ao trazer A alma Para o contexto Da natureza Ou seja Para que possibilitasse Nós entendermos Estudarmos Buscarmos Compreender O que de fato Seja Deus O que de fato Seja a alma Nós relegamos O domínio Da religião Tradicional A apenas A questão Do misticismo Do esoterismo Do dogmatismo De todas As questões Que tendem A dominar As consciências Exatamente Nesse processo Que o Paulo Estava falando Ao perceberem Essa perda De privilégios Que há Reação Kardec cita Num dos seus Artigos Ou de suas obras Realmente Eu não me lembro Se foi na Revista Espírita Ou se foi No seu inferno Na Gênesis Mas ele cita E diz Que é o seu inferno Quando questionam Se está vendendo Bastante o livro Ele fala Olha só Está vendendo bastante E a gente está Percebendo Que quem está Comprando muito É o pessoal Da igreja É o clero O clero está Comprando muito Esse livro E eles estão Lendo Lendo E lendo E procurando Coisa lá Para poder Refutar E não encontram Como refutar Ou seja Eles leram Entenderam E entenderam Mesmo É isso que o Paulo Está falando Mas se recusam A admitir Aquilo Porque ao admitir Essa questão Eles vão ter Que abrir mão Dos seus privilégios Quais privilégios? Bom Por um lado O privilégio De estar lá Sempre junto A nobreza Sempre junto Do poder E por outro lado O privilégio De dominar A vontade De dominar A mente De dominar A escolha Pela 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 religiosa Não é Da recompensa Divina Ou pelo Temor Do medo Que o inferno Traria As pessoas Então Kardec Tem essas tiradas Fantásticas De De observação Do comportamento Da Personalidade humana Quando se defronta Com essas questões Compreende as questões Mas não quer Abrir mão Daquilo Sabe que é certo Mas Toma Decisão Equivocada Eu prefiro Manter Meus privilégios E é isso Que nós vemos E eu citei Esse trecho Aqui Quando ele fala Exatamente Da Saída Do livro O céu e o inferno Que ele Recém publicado O Paulo Eu vou trazer A participação Da Cristiane Aqui Porque ela Está dizendo o seguinte Eu estou estudando E com dúvida Paulo Nessa pergunta Será que o Paulo Pode me ajudar? Cristiane De amparo No interior de São Paulo Como entender Que a punição É diferente Segundo o agravante E atenuante Pode me dar um exemplo Por favor Paulo? Veja só Quando Kardec Vai tratar De algumas expressões Que ele Que já eram vigentes No campo Do comportamento E principalmente No campo Do pensamento religioso Ele vai dar Novos significados Então Ele vai dizer O seguinte Há mal moral E há mal físico Então Ele está Ele está generalizando E ele está dizendo o seguinte O mal físico São as vicissitudes As dificuldades Que a gente enfrenta No mundo E ele vai dizer assim Esse mal físico Ele não tem Conotação moral São oportunidades Você vai vivenciá-las Para aprender com elas E o que é o mal moral? O mal moral É esse Que nós estamos falando aqui Que ele é derivado Da escolha equivocada Entendeu? Sendo que A consciência Aponta Que isso é um equívoco Então funciona assim Você vai ter A felicidade Quando você progride E faz o ato do bem E você vai ter Uma infelicidade Que é esse sofrimento Quando você faz O ato equivocado Mas o ato equivocado Moralmente falando Ele depende da intenção E a intenção Depende do quanto Você compreende O que você está fazendo Então Você está consciente Do que você está fazendo O corpo lhe dá consciência Eu vou lhe dar Várias variáveis A consciência Depende Do grau evolutivo Do espírito E do quanto Ele está conseguindo Fazer uso Da mente Do seu corpo De forma adequada Então vou dizer assim Se você tiver um espírito Muito bom Mas ele está usando Um corpo Que está com Uma deficiência Da mente Ele não vai conseguir Agir de acordo Com a capacidade Que ele tem Primeiro ponto Segundo O espírito Pode ser simples Muito simples E aquele Ele está agindo De acordo com o instinto E não de acordo Com a moral Então é outro nível De responsabilidade O indivíduo Pode estar completamente Iludido pelo mal E aí o ato dele Tem responsabilidade Percebe? Ele pode estar já Sem posse Da escolha Porque Ele está mergulhado No vício É uma outra Cada situação A situação mesma O mesmo ato Praticado por pessoas Diferentes Elas têm valores Diferentes De responsabilidade De acordo com Diversas variáveis Por isso Que é completamente Falso A gente querer dizer Assim Esse ato É errado Depende A responsabilidade Tem que estar Relacionada A esse grau De consciência E é dessa forma Que a gente tem Que passar A compreender Porque isso Influencia A gente Em questões Muito importantes Da educação Da justiça Das questões sociais E assim por diante Tem grau Tem um grau Diferente Por exemplo Um indivíduo Que rouba Um alimento Damião Porque tem uma doença É cleptomaníaco O indivíduo Que rouba Porque ele é tão orgulhoso Ele tem dinheiro O suficiente Para comprar Mas que ele Ele quer Abusar da circunstância E ele rouba Prepotência Tem um indivíduo Que rouba Porque ele se acostumou A se apropriar Assim Em vez de comprar E tem um indivíduo Completamente desesperado Porque ele está Com uma criança Em casa Passando fome Então o ato É o mesmo Mas nós estamos lidando Com responsabilidades Completamente Diferentes E uma vez Eu também vi Um animalzinho Silvestre Eu não lembro qual era agora Lembro se era um esquilo Ele entra numa loja Pega um salgadinho De salgadinho E sai correndo Para fora da loja Que é completamente Sem nenhuma responsabilidade Então Kardec vai lidar com isso Como ele vai estar demonstrando Que a gente A questão moral Não é por castigo e recompensa Você não tem assim Um julgamento do ato O entendimento do ato Da responsabilidade sobre o ato Ele passa pela consciência E quando a gente fala Passa pela consciência Quem é que vai ter certeza Do grau de responsabilidade Daquele ato Só o indivíduo e Deus Por isso que Jesus vai dizer Que o instrumento Do processo Do período evolutivo Que nós estamos vivendo agora É o perdão Porque a única forma Das pessoas conseguirem Conquistar a evolução Damião É repetindo Repetindo o ato Repetindo a tentativa Aprendendo com a repetição Então a gente aprende Com o erro E se a gente não tiver perdão A gente não vai fazer Não vai dar condições Para que a pessoa se sinta Que aquilo é uma oportunidade De aprender As pessoas acabam achando Ficando com medo de errar E com medo de errar Você acaba paralisando As suas atitudes Você não cresce Não aprende E infelizmente Nós estamos vivendo Num mundo Que a dominação Se dá pelo medo Kardec vai falar isso Na Gênesis Ele vai dizer Olha As religiões do passado Foram instauradas De tal forma Que os indivíduos Fossem mantidos Por submissão E os recursos Eram a fé cega E a obediência passiva O que é a obediência passiva? Eu faço exatamente O que o outro manda Eu jogo a responsabilidade Para o outro Quem que vai se desenvolver Moralmente Se ele delega A responsabilidade Para o outro Então acaba virando Uma situação Que é um falso conforto Porque você não está crescendo Agora mesmo o indivíduo Que ele está sendo oprimido Vamos dizer assim Pelo outro Ele pode ter um esforço pessoal Para ter um crescimento Só ele escolher a oportunidade Como sendo a oportunidade De aprender Mesmo a diversidade O Elton Agora só um detalhe Para o Paulo Para o Elton Nós temos mais Cinco minutinhos Tá? O Elton Perfeito Olha só E então De tudo isso Que o Paulo falou Nós vemos Que não existe Punição Como se entende Na justiça Na justiça Dos homens Vamos dizer assim Que se eu cometo um crime O juiz vai lá Pega o compêndio Olha lá no compêndio Das leis A tipificação Daquele crime E aí sim O juiz aplica Uma visão De atenuantes E de agravantes E aplica A pena De acordo Com o que a lei Ele determina Então tentar levar Esse modelo Para a questão A questão espiritual A questão moral Nós estamos Transformando Aquilo que é puramente Autônomo Para uma justiça Divina Que seria heterônoma E não é esse o caminho O que o Paulo quis dizer É o seguinte Essa reflexão Essa possibilidade De compreensão Que o espírito tem Ou de entendimento De acordo Com o seu nível Evolutivo Do grau De comprometimento Que ele tem Ou que ele No que ele Incorreu Ao cometer Determinado ato Ou a repetir Determinado ato É que vai fazer Com que ele busque Ele, espírito Busque as formas De se melhorar Então essa Ressignificação Da punição É extremamente Importante Para nós Não fazermos Essa comparação De que Olha Aqui na lei Se eu roubo Lá O pacote De Salgadinho Se eu sou Uma pessoa O juiz vai lá Vamos lá Roubo Do pacote De salgadinho Digamos que tem Qualificado Isso no código Penal Ele vai olhar A pessoa Tem uma doença A pessoa Estava com fome Ou a pessoa Tem muito dinheiro Fez aquilo Só para E o juiz Aplica a pena Quer dizer É uma coisa De fora Que é colocada Para o indivíduo E não vamos pensar Assim com relação A escolha Do espírito Para Buscar as oportunidades Que lhe permita Corrigir Seja o hábito Que ele adquiriu Ao repetir Sempre o mesmo Ato Ou para Se aliviar De uma De uma Questão Na consciência Por ter Praticado Esta ou Aquela Atitude Não é Paulo Damião Eu queria aproveitar Esses últimos Dois minutos Pedir ao Elton Para fazer um convite De quem está Nos acompanhando Se eles queiram Participar De grupos virtuais O Elton Participa de mais De um grupo Virtual Damião De estudo Do céu Inferno Tem o estudo Dessas ideias De autonomia É muito interessante Você podia fazer um convite O Elton Eu gostaria sim Obrigado pela oportunidade Paulo e Damião Nós temos Grupos de estudo De o céu Inferno A Gênesis O Evangelho Do espiritismo Do espiritismo As quartas-feiras Da noite Do estudo Do céu Inferno No domingo No domingo Grupo No telegram HTTPS Dois pontos Barra Barra T Ponto M E Barra Estudio Kardec Você vai poder Entrar nesse grupo E aí pegar informações De qualquer um desses horários De estudo E temos também De segunda-feira À tarde Às duas horas da tarde O Livro dos Espíritos E o Evangelho Segundo o Espiritismo Estudados virtualmente Conduzidos Por pessoas Com grande capacidade De entendimento Dessa Dessa visão Ou Da doutrina espírita Tal qual Ela foi trazida Por Kardec Obrigado Paulo Vamos lá Paulo E a outra Vinheta nova Que você falou Que tinha Que tem no programa Eu não vi ela ainda É Hoje nós não usamos Damião Você vai ter que fazer Mais um programa Para eu poder Conhecer a vinheta Tá bom Aceita o convite Aceita o convite Terminando então Paulo Mensagem finalizada Eu queria dizer isso Estão surgindo aí Muitos grupos de estudo Damião E às vezes A gente estudando sozinho A gente cai em dúvidas Que a gente não consegue sanar Então eu sugiro Que as pessoas Busquem estudar em grupo Essas obras Essa recuperação Da proposta de Kardec Que a gente Partilhando As dúvidas E o entendimento A gente avança mais rápido Queria agradecer Aqui o Elton Que foi Três Estudos Muito bons E a gente Uma hora volta A estar com ele Aqui de novo Damião Que bom Vai ser um prazer O Elton Luiz Ferreira De Carvalho Gratidão Pela presença Pela participação Sucesso Grande abraço Paulo Terminou Terminou Já está dando um sinalzinho Estou vendo todo mundo Acabou Acabou A semana que vem Mais um Livre Pensamento Aqui na Rede Boa Nova de Rádio Na TV Mundo Maior Paulo Um grande abraço O Elton Um grande abraço Um grande abraço A você Amigo ouvinte E telespectador Da Rádio Boa Nova Da TV Mundo Maior Tchau gente Você acompanhou Livre Pensamento Transcrição e Legendas Pedro Negri